Os benefícios da vibroterapia. A vibroterapia, também conhecida como terapia vibratória, é um sistema que distribui suaves vibrações sobre toda a superfície do corpo que está sendo estimulado. Seus principais benefícios se dão no aspecto neurológico, pois o uso dessa terapia relaxa o sistema nervoso central. Dessa forma, a vibroterapia tem o poder de combater a insônia, o estresse e os problemas de irritabilidade em geral, além de induzir o usuário ao sono. A terapia vibratória é como uma medicina alternativa, pois ela não atua diretamente no combate das doenças, mas sim no bem-estar das pessoas como um todo, além de ser uma alternativa no tratamento de alguns tipos de dores, por exemplo, nos casos de musculatura enrijecida, quando o músculo fica dolorido após alguma atividade física. A vibroterapia é uma ótima alternativa para relaxar e melhorar as condições físicas da pessoa. Ocasionalmente, também é percebido um benefício estético pela vibração uniforme do aparelho que ativa a corrente linfática. Assim, a vibroterapia pode evitar que se forme depósito de gordura e, em alguns casos, até diminuir os depósitos já existentes. Ela também tem o poder de relaxar a mente das pessoas. Durante uma sessão de vibroterapia, a pessoa consegue se distanciar mentalmente dos problemas e preocupações. Essa mudança mental acalma e reduz o estresse do corpo. A aplicação ideal da vibroterapia acontece quando inserida em colchões tecnológicos ou estofados inteligentes. Assim, o usuário recebe a vibração em todo o corpo e se beneficia por completo. Todos os pontos de tensão são trabalhados, o que faz a circulação sanguínea ficar mais ativa, trazendo um relaxamento mais profundo. Durante a vibroterapia, o organismo libera a endorfina, o que causa uma agradável sensação de bem-estar e uma leve sonolência, para depois deixar o usuário relaxado e com muito mais energia. Vale a pena experimentar!